Olá pessoal, vou gravar aqui para vocês que nós fomos no mercado, fomos no Lidl hoje e fizemos uma compra, eu falo do mês porque a gente compra, uma compra maior, mas semanalmente a gente vai comprar as coisinhas que faltam, vou gravar aqui para vocês o valor quanto ficou, e essa é a nossa compra do mês de março, então nós compramos essa caixinha de morango, que são 2kg de morango, uma caixinha de uva, bacon Comprei 2 peitos de frango, é bife de frango né Esse, deixa o preço, não está o preço aqui, mas foi 2 e pouquinho desse Está aqui atrás Pegamos 2 desse, bife de frango Asinha de frango Bife de lombo de porco Embalagem familiar Que vem 1kg e pouquinho, 1kg e 41g E mais asinhas de frango, que aqui Deixa eu ver, estava 2,75g, estava bem em ponta Compramos cotonete Esse queijo A gente vai experimentar, não comemos ainda Peijo Peijo golda São 400g Duas bandejinhas de 150g de fiambre As duas são dessas Danoninho Mais danoninho Manteiga Peguei essa vitamina C Azeitona Preta Eu amo Azeitona As crianças e o Fakir em casa não gostam Peguei 2 molhos de tomate De vidro Esse aqui é 1kg de molho de tomate Gente, esse molho é muito bom Parece, lembra como se fosse Caseiro, natural Eu fazia lá no Brasil Fica bem parecido Peguei salada Salada gourmet E dessa aqui eu peguei 2 de rúcula Essa e essa aqui também é 2 Peguei Chantilly Gente, no Brasil eu tinha vontade de comprar só para experimentar desse Não tinha vontade de comprar porque era muito caro Peguei para tomar, colocar no cafezinho Esse Azeite Não é extra virgem, né, mas Milho Suco Esse aqui também é tudo suco Suco Dança dos frutos Esse é de ananás também Estava no 99 cêntimos De morango Mais dança dos frutos Eu acho que deve ser Parecido com aquele sabor 8 frutos Peguei esse pack De 3 São um creme de leite Vem 3 Estava bom o preço também Peguei 6 Dois packs Com 3 Esse pack de atum Vem 4 Peguei Dois pacotes de macarrão Aqui é falar em espiral Um macarrão de letrinha Para fazer sopa Lá no Brasil a gente fala parafuso Esse E peguei 3 desses de taguete que estava na promoção Estava 80 e poucos cêntimos E ele tem 625 gramas Pegamos 3 desse Ai gente que me Minha mão na panela Pegamos Arroz Seis pacotinhos desse De arroz Achocolatado Vamos experimentar Esse achocolatado Esses bolinhos Para as crianças levar na escola Peguei desse Achei bem legal Mini brownies Sem óleo De palma Elaborado com 5 cereais Esse De chocolate E esse De gotas de chocolate Pegamos Um pacotinho de batata frita São É 1 kg Um pacotinho de maçã 800 gramas de maçã 1 Um pacotinho de pera 1 kg também de pera Eu compro suquinho para as crianças levarem na escola Peguei 4 packzinhos desse Vem 6 Estava muito em conta Estava 1 euro e pouco Vem 6 Peguei para as crianças É sem adição de açúcar 80% fruta E para me levar no trabalho Para as crianças levarem na escola Para me levar no trabalho Peguei Feijão Feijão Manteiga Que é o que lembra mais o carioca Peguei Deixa eu ver Nem lembro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Feijões Assim E peguei 2 de lata de feijão preto Feijão preto Peguei 2 desse Peguei Esses legumes Congelados Eu já fiz um Parecido Fica bem gostoso No azeite Coloca para assar Muito bom E esse daqui Esse aqui é um pacote maior De 1 kg Muito bom Papel alumínio A nutelinha de 1 kg estava em promoção Cheirinho para pôr na cenita Um gelzinho Espumativa Protetor Perfume Brilho E absorvente E essa foi a nossa comprinha A compra maior do mês Aí nós vamos comprando mensalmente Compras Coisinhas Aqui já tinha 2 pacotes de pães ainda É por isso que a gente não comprou tanto Não comprou na verdade o pão Aí nós vamos comprar durante Semanalmente Uma vez por semana A gente vai comprar Mais frutas Legumes Ah gente Eu peguei 2 saladas gourmet Não foi uma só não Foi 2 de rúcula 2 saladas gourmet Pegamos Energético Agora Essas são besteirinhas né Estava tipo 49 cêntimos Não esse não Estava 1 e pouquinho Esse menorzinho Estava 49 cêntimos Vamos experimentar Desse nunca tomamos E compramos Umas besteirinhas né Isso que o Fá ama É um mini tipo mini Kinder ovos Pequenininho Peguei esse para experimentar Estava 100 cêntimos também esse Dois desse Dois desse Eu acho Que deve ser estilo sneakers Só que eu acho que o Fá pegou Achando que era igual o MM Pintarola Vamos ver Ele pegou dois Vamos ver o que que é isso É balinha Tipo É Stickers Peguei esse chocolate menta Eu amo essa combinação De besteirinha só E a Nutella É isso Peguei essa Parece vitamina C né Multivitaminas Aqui tem vitamina E C Tem vitamina 2 Minuta 3 Minuta 3 Minuta 3 Minuta Minuta 3 Minuta 3 Minuta 3 Minuta Projetivo Direito Recapitulando Aí durante a semana A gente vai uma vez por semana Compra o que falta Né Uma coisinha ou outra Compra pão Fruta Legumes Pra semana Alguma bolachinha O que faltar E é isso Vou mostrar pra vocês agora Quanto ficou a nossa compra Olha, gente, nossa compra, ela ficou no total de 152,07 euros, e o valor da nossa compinha foi no Mercado Lidl. E é isso, nosso vídeo de hoje, eu sei que vocês gostam de vídeos de mercado, eu também gostava muito de assistir, quando estava no Brasil, ainda assisto. E é isso, compartilha o vídeo, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, e até o próximo vídeo, tchau!